Agora vamos chegar nas profundezas do mar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma linda parte da pedra E em cima da pedra que vem vem dois Caranguejo Também nem está se mexendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão todos parados Essa área está muito escura Não sei se a imagem vai ficar boa A CIDADE NO BRASIL 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 Não é um salão de manhã? Não é um salão de manhã? E aí É um salão de manhã É, esse é outro, ele é um salão de manhã É muito bom Tá vendo essas minhas muitas izas? É um salão de manhã? É um salão de manhã? Eu sei que você está falando É um salão de manhã, ele vai para você Um salão de manhã É um salão de manhã Gros anteriores Para não dar um prazer Agora para a gente se escura É para a gente se escura Pair de si escura e vai para a palestra Guarda o lado earth-era Aonteure Ele é animada Ele, ele, ele a eles Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui são amostras dos peixinhos. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.